Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um episódio do YUM Pequeno Colono. Galera, vou falar para vocês, hein? Tava com muita saudade dessa fazenda aqui, que rapaz, decidi estar trazendo para vocês aqui um episódio aqui de teste, tá? Se vocês apoiarem, a gente vai trazer muito mais dela aqui. Rapaz, que saudade! Deixa eu tirar aqui o recheio de aqui, né? O embaçamento. Cara, que saudade que eu tava dessa fazenda, galera. Estamos aqui com o nosso Valtrin, olha aí, ó. Farmer Sumulator 19, o A134. Que, cara, a gente comprou há muito tempo aí na fazenda aí. E tem aqui também o 1113, mano. Tô muito, muito com saudade desses implementos bacanas que a gente tinha aqui. E vou confessar para vocês, galera. Não sei por onde a gente parou com a nossa fazenda aqui. Inclusive, a gente vai estar dando uma olhadinha aqui. Mas eu acho que eu me recordo, viu? Eu acho que a gente tinha comprado esse campo aqui do lado aqui, ó. Que, inclusive, dá para ver que lá no fundo, lá, tem uma John Deere. Que é a S540 que a gente tinha comprado nos últimos episódios, quando a gente parou essa série aqui. Inclusive, se você não viu, vale a pena você estar conferindo. Vai lá na playlist lá da série e vê dentro do começo aí, que eu acho que essa série tem mais de 50 episódios, tá, galera? É, pelo que eu tô vendo aqui, galera, é isso mesmo, ó. A gente já começou a colher daqui. E esse campo aqui é o quê? É uma veia. Só a gente tá enganado, galera. A gente acabou comprando esse campo aí há pouco tempo. Porque, pelo que eu vi ali, a gente tá com pouco dinheiro na conta. Temos 59 mil ali, em euros, tá? E a gente acabou comprando esse campo há muito pouco tempo. E a gente não colheu ele aí, ou seja, a gente tem esse campo aqui para a gente colher. E, se eu não tô enganado, tem o outro campo ali também, que foi plantado ali. Que a gente vai estar dando uma olhadinha depois, beleza? Então, bora pegar esse S540 aqui. Então, você tá curtindo aí a nova série de um pequeno colônia aí. E, na verdade, a gente vai dar uma continuidade nela aí, conforme vocês apoiarem, tá? E outra coisa também, galera. Eu não sei como é que tá o áudio pra vocês aí do jogo. Porque eu acabei instalando agora o jogo. E agora é bem de noite, então eu não sei. A gente vai arrumando, eu sei, conforme a série. Mas é importante que vocês apoiem. E deixa no comentário aí, rapazada. O que vocês acham aí? Alguma dica, sugestão aqui pra série, tá? Que eu tô pretendendo voltar a gravar ela aí com mais frequência aqui pro canal, tá? Beleza? O que eu acabei de ver ali, galera? A gente tá com pouco combustível aqui na S540. Não vai dar muito aí pra gente andar muito com ela. Mas, que eu vi ali também, a nossa coletadeira tá quase cheia. Então, a gente vai ter que voltar lá na sede daqui a pouquinho. Pra gente pegar aquela bazuca. Que eu nem sei, nem me recordo mais qual a gente tem. Pra gente poder tá descarregando a nossa S540 aí. E tá... Continuando aí a coletinha da nossa aveia, tá, galera? Vai encher a coletadeira aqui agora. Nossa, cara. Que saudade que eu tava dessa coletadeira, mano. Essa daqui, pra quem não sabe, foi a Carol quem fez. Lá na época do UFS19. Quem lembra aí? Já vai deixando nos comentários também. Vamos ver aqui, galera. Aonde que tá a nossa bazuca aqui. Se eu não tô enganado, tá dentro do barracão ali. A gente tem também vários tratores raízes aqui, galera. Que é o nosso vómetão 118. Ué. Mas, física, por que aqui, homem? O negócio tá voando, galera. Mas, vá aonde desse jeito? A gente tem uma... Uma... Vence tudo. É isso mesmo, rapazada. A gente tem uma vence tudo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar esse bug aqui, galera. Oxi, voltou normal, hein. Mas tá bom, galera. Vamos lá. Vamos lá que a gente não pode enrolar. A gente tem que ir lá pra descarregar isso aí logo. Pra gente dar continuidade aí na nossa safrinha aí. Da nossa aveia, tá, galera? Eu acho que é a letra M. Não. Cara. Como é que eu vou tirar o salão daqui agora, né? Ixi, galera. Tá dando conflito ali, hein. Caramba, rapaziada. Eu esqueci de configurar a tecla, mano. Que eu lembro, galera, que quando atualizou o Farm Simulator, acabou meio que dando conflito aí em algumas teclas. Aí eu tinha mudado pro... Pra virgula, sabe? Pra tirar. Mas não tô conseguindo tirar, galera. Infelizmente, mano. Deixa eu ver aqui. Caramba, galera. É isso mesmo, ó. Não tô conseguindo tirar a lona, galera. Ela tá dando conflito ali, ó. Então, vamos meter, galera. Vou ter que tá arrumando isso daí, tá? E ver se a gente consegue arrumar aqui. Vamos aumentar o raiz daquele jeito que vocês curtem bastante, né? E não é pouco. Mas vamos ver aqui, galera. Só que a gente consegue entrar aqui nas teclas. As teclas é aqui, galera. A gente tem que achar a letra N. Que é onde tira a lona. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê a letra N, N, N? Aqui, galera, ó. Fechar a porta. Tá. Isso aqui, isso aqui, galera. Baixar hidráulico. Cara, tem que ver aqui qual que é o negócio da lona, galera. Baixar rolo de corte. Baixar braço de pulverizador. Caramba, rapazada. Cadê, cadê, cadê? O duro vai sem achar isso aqui agora, né, galera? O duro vai sem achar isso aqui agora, hein, galera? Deixa eu ver. Nash Pacer. Auto Loader. É, galera, eu acho que a gente vai ter que pegar o trator lá que não tem isso, mano. Para a gente poder usar aí. Para a gente poder usar a nossa bazuca. Será que é isso aqui, galera? Fechar a porta, mano. Não é isso daqui, galera. Tá dando muito conflito, mano. Olha, a gente vê isso aqui depois, né, mano? Deixa eu ver aqui. Mano, eu vou ver lá. Vou lá na sede buscar outro trator, mano. Tentar pegar um trator originalzinho lá, galera. Que não tenha nada disso, tá ligado? Para a gente dar uma olhadinha. Você vai dar uma conflita aí, tá ligado? Calma aí. Vamos voltar ali para a sede ali. Eu acho que eu vou pegar o CBT, mano. Se eu não estou enganado, galera, o CBT, ele não tem nada que dar conflita, mano. Então, eu acho que aí vai resolver o nosso problema. Os CBT vão sem freio mesmo. Vamos encostar nosso baumetão aqui. Aí, ó. Vamos pegar o CBTzão aqui. E a gente vai lá ver isso aí agora. Ele não tem nada que dar conflita, galera. É para tirar o ono agora. CBTzão bruto, rapaz. O Ivan gostava do CBT, hein, galera? Ivan, eu gosto muito do CBT, mano. Inclusive, esse daqui é a versão sem freio dele, tá? Vamos ver se não vai dar B.A. nenhum aqui. Dá uma olhadinha. O Bosch... Ai, meu Deus. Cadê o freio? Não tem freio. Tem que ir para ajeitar bonitinho aqui. Dá aquela ré. Tomara que dê certo, viu? Vamos ver. Cadê? Mano, não está querendo abrir a lona, rapaziada. Abrir a cobertura. Ah, agora foi, rapaz. Aí, ó. Agora foi, galera. Foi. Eu esqueci, galera. Foi por isso e minha mesmo, tá? Eu esqueci. Que eu tinha trocado o teclado. Aí, como esse teclado aqui não tem o seu cedilho aqui, aquele AB22. Muda a tecla de abrir, rapaziada. É muita buiça para um garçom, né, mano? Deixa eu desligar ali o CBTzão. Vamos gastar combustível à toa. Eu não sei se vai caber tudo dentro aqui. Mas acho que vai sim, galera. Bora. Vamos voltar para o coelhinho aqui. Olha o barulho, ó. Que delícia, cara. Mano, eu quero muito, mas muito também, galera. Começar a mexer com animais aqui nessa série, mano. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí, mano. Mexer com uma vaquinha, mano. Tá ligado? Uma vaquinha, vender o leitinho. Vai para a gente fazer muita coisa aqui nessa série que praticamente a gente não fez, tá, galera? A gente começou aí do zero, tá? Para quem não sabe. A gente começou aí trabalhando do zero nela. E acabou que a gente largando ela um pouco de lado. Que começou a dar uns imprevistos aí. Ficou meio... Meio perdido um pouco aí. Mas eu estou pretendendo voltar a gravar ela, tá? E soltar aí na parte da manhã, talvez, tá? Acho que vocês vão estar vendo esse vídeo na parte da manhã. Provavelmente que eu vou pôr. Então, deixa aí nos comentários aí. Se o nosso querido YouTube não desativar os comentários do nosso vídeo, né, galera? Porque a gente estava sofrendo muito com isso também. Por questão do FS19 e por questão da minha webcam. Eu não sei o porquê, mas... Aí eu já entrei em contato com eles e tudo mais. Mas não me deram resposta nenhuma até hoje. Mas tudo bem, tranquilo. A gente releva, vai levando. Tá ligado? E eu acho que vai demorar um pouco para a gente acabar com essa colheita aqui. Vou pegar a visão de fora aqui. Olha uma coisa linda. Ah, outra coisa. Rapaziada que é nova no canal aí. Esse mapa aqui foi feito pelo nosso amigo Daiton, tá? Quem lembra aí do Fazenda Jatobá? Então, ele é o mesmo criador do Fazenda Jatobá. Esse foi um dos últimos mapas aí que ele lançou para o FS19 antes de sair o FS22, tá, galera? Para quem quiser aí jogar no mapa, tem lá no site do Lost Gamer. O nome é Flamboyant Map, alguma coisa assim, tá ligado? Então, se vocês quiserem curtir o mapa, é bem bonito, bem bacana mesmo aí. Mas eu curti bastante o que ele está fazendo na série nele. É um mapa que dá muitas possibilidades aí de venda. E também tem muitos terrenos bacanas aí para você curtir com a galera aí. E também jogar sozinho aí em single play, tá? Cara, eu acho que eu não sei nem mexer com o GPS mais aqui, galera. Sério, eu nem sei mais como é que mexe, mano. Vamos tentar abrir um 8 aqui no meio aqui, para ver se a gente consegue. Vamos no GPS aqui mesmo. Aí, ó, bonitão, filho, vai vendo. E é isso aí, galerinha. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da volta do FS19 no canal. E acerto que um pequeno colono, tá, galera? Então, não esquece, deixa aquele like que é muito importante para a gente, galera. Isso incentiva a gente a cada vez mais trazer conteúdo bacana aqui para vocês, tá? Então, fica com Deus. Um forte abraço. Falou. Fui.